Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso passeio destino Piranhas, Alagoas Curtindo as paisagens do interior O Agreste, Alagoa Curtindo, Boca Curtindo, Barrage Curtindo, Boca Curtindo, Barrage Curtindo, França Curtindo, Barrage Vamos lá. 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 Só reta. Vamos lá. 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 24.7 km Da minha casa pra cá, já rodei 405 km Aqui tem que ter cuidado com os modos na estrada Os cabritos Estou voado Léobinho Nova de eletrônica, viu? Certo Por que tu não me avisou naquela lá atrás? Ué? Por que tu não me avisou naquela outra lá atrás? Por que não tinha nenhuma sinalização E avisar sem saber Ah, o pescoço está dormindo Foi aqui essa estrada de barro que a gente pegou Foi? Foi Bem aqui E foi-se embora É, foi-se mesmo Faz o movimento no pescoço Estou fazendo Aquela estrada de barro ali, a gente pegou da outra vez Foi 40 km Estrada de barro, meu velho Na XRE foi tranquilo Uma pessoa que estava de CB500 E 650 Sofreu Até quem estava de carro Sofreu E, man E aí Segura E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As ágeis do interior. Até o próximo vídeo.